Bom dia amigos do canal Aves Loureiro Mostrar um pouquinho das minhas aves hoje Fiquei no final de semana sem postar vídeo É porque tinha ido para um sítio de um amigo nosso Aí estão os gansos, vocês viram? Aqui um pouquinho das galinhas Se eu consigo chegar mais próximo a eles aqui Eu solto eles no domingo aí, como é que eles ficam? Está aí o casalzinho de Angola Está cantando bem, mas ainda não está botando Está aqui o reprodutor Aqui estão os franguinhos Olha o fênix ali Vou mostrar um pouquinho das vacas aí Aqui onde foi comida para os canarinhos vim Estão até cantando aqui, mas eu não sei se vocês vão conseguir ouvi-los cantar Estão até cantando aqui, mas eu não sei se vocês vão conseguir ouvi-los cantar Está aqui o belguinha Canta demais Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Obrigado.